Olá pessoas, mais um vídeo aqui, boa tarde, boa noite, bom dia, nova do gênero, roteiro da vida, yokai, de novo. Esse aqui é mais um FD, mais uma ficção de debate de anime da temporada também. E o anime da vez é o Super Cubby, que é um dos meus animes preferidos da temporada, eu gosto mesmo desse anime. E junto com o de táxi, o Super Cubby e os chavões também, né, tem uns grandes animes, tipo, eu não lembro o nome do anime agora, mas é Funetsu, alguma coisa, alguma coisa. Vamos ver aqui porque senão é meio grosseiro. Eu sempre esqueço o nome dos animes importantes. É o anime do... Ai, pra achar. Enfim, falando de Super Cubby, enquanto eu procuro aqui o anime, achei. É Funetsu no Anatai, esse mesmo. Entre outros animes muito bons também, além desse, que essa temporada tá bacana. Mas Super Cubby é um anime muito interessante pelo seguinte sentido, cara. Ele é um anime despretencioso e ao mesmo tempo de propaganda. Ele tá fazendo propaganda de motos. É como se fosse um anime feito, financiado pela Honda. Ou algo do gênero. Pra vender moto, pra vender cubby. É um anime, tipo aqueles animes de menininhas que tem clubes. O anime de pesca, o anime da menininha da cerâmica, que tem nessa temporada, legalzinha também. Tem o anime das menininhas que jogam algum jogo específico, de tabuleiro. E esse aqui é o anime das meninas que andam de moto. E é isso. É genérico. É um plot comum no Japão. É um ponto de fuga pra anime. Muito funcional. Funciona bem. Meninas fofinhas. Fazendo coisas fofinhas. No caso aqui não é tão fofinha, porque a protagonista é neutra. Assim, é uma pessoa sofrida. Então o anime, ele parte de um ponto de vista que é meninas fofinhas em situações estranhas. E fofinhas. Tira a parte do fofinha. Mantenha a parte da estética. Que é bonita e agradável. Mantenha a parte da competência do anime. Da mensagem do anime. O anime, ele é quase um yashikei. É um anime pra fazer você se sentir bem. Joga um contexto ali que é uma garota. Que é a protagonista. Que é a Koguma. Que não tem paz. Tá sozinha no mundo. E faz o melhor amigo. Que é a sua moto. E a sua moto garante a liberdade. E a liberdade garante que ela tenha felicidade na vida. Uma vida extremamente melancólica. Depressiva. Down, assim. Numa situação extremamente ímpar e difícil. Porque a Koguma é um protótipo de suicida. Assim. Ou um protótipo de pessoa que é vazia. Sabe? Uma casca de gente. Ela é um protótipo de casca de gente. E no decorrer dos negócios você vai vendo. Que ela ali come arroz frio com curry todo dia. Ela mora sozinha. Cuida das coisas. Eu não sei de que dinheiro. De onde vem o dinheiro dela. Não tem pai nem nada. E daí ela vê. Cara, eu sou fraca. Não tenho físico pra andar de bicicleta até a escola. Eu crio um transporte mais fácil. E ela vai e procura uma moto. Ela vê o preço. Tá muito caro. Ela não daria conta. Mas ela pega uma moto usada. De acidente. De alguém que morreu pilotando a moto. No caso de uma Cubby. Que é uma motinha padrão. Econômica, né? Vocês podem até ver aqui junto as imagens. No Google. Que é uma Cubby, né? Quem não sabe. Se eu tirar aqui Anime. E pesquisar Super Cubby. Vocês vão ver as Cubby. Somente das Hondas, né? E essa aqui é nada mais nada menos que a moto dela, né? A Super Cubby. Que é exatamente a empresa que patrocina o Anime. Eu acho, né? Ou se não patrocina, tem um dedinho ali. Então, e o Anime. Quando você pega. É só você colocar aqui Anime na frente. Que vai aparecer o Anime. Mas, enfim. A Mogura, né? Koguma. A Koguma. É um personagem extremamente interessante, cara. Extremamente interessante. Assim, muito interessante mesmo. E ver o processo dela de se libertar. De criar uma espécie de vida. De renascer através da descoberta do transporte. Do meio do transporte. E todo o processo dela de arrumar o capacete. As luvas. Pegar uma moto baratinha. Ela pagou. Acho que, se eu não me engano. Cerca de 500 reais. 10 mil ienes. Eu não lembro. Eu não lembro a conversar agora. Mas, pagou menos de mil reais na moto dela. Ou algo do gênero. Bem baratinho mesmo. Foi uma moto dada pra ela. Assim, quase. Aí, tem tudo. Ela desbravando novas amizades. Por causa da moto. Por causa do contexto novo dela. E ela amadurecendo no colegial. No sentido de se tornar uma pessoa preenchida. Ela vai ganhando cor. Ela vai ganhando intensidade. Ela vai ganhando existência. E isso num processo de propaganda. Da moto. Da Honda. Querendo ou não. Assim. Porque o anime é isso. A moto é central. As motos são centrais. As hubs são centrais no anime. E ela vai evoluindo. Assim. E o trato dela com as coisas. O sorriso dela. Quando ela consegue descobrir coisas novas. Ou detalhes. Ela é assim. É fenomenal o carisma que ela consegue ter. Porque ela é uma pessoa extremamente tímida. Introspectiva. Ansiosa. Ou antissocial. Assim. É bem padrão. Pessoa problemática. E ela faz amizade com a Areiko. Com a Areiko. Que é uma outra pessoa. Que já é totalmente diferente dela. Que tem uma outra cub. Que é uma cub. Que ela tá toda mexida. Ela mexeu. Ela deu a autorização da cub. E essa aqui. Ela vai ser apresentada no próximo episódio. Que eu ainda não vi. Que é a Xi. Então eu vi até o episódio 4. Acho. 3 ou 4. E eu só conheço a Areiko. E a Koguma. Mas eu tô fazendo essa review aqui. Realmente porque o anime é bom. O anime é muito bom. Tanto no sentido de condução. Quanto no sentido de aprofundamento da circunstância. Isso central. Principalmente da protagonista. O aprofundamento da protagonista. Como ela começa a lentamente. A gradativamente. Se tornar uma pessoa mais humana. No sentido de existir mesmo. Ela começa a existir. Ela não existia antes. E ela vai ganhando vida. E você vai vendo. E ficando muito feliz. Porque ela vai se tornando um ser vivo. É como se ela estivesse morta em vida. E ela vai se tornando um ser vivo. E ao mesmo tempo. Ela vai se relacionando com outras pessoas. Principalmente com a Areiko. Tem uma mãe que ela faz. Uma espécie de imaginação dela. Onde ela pensa. Se imaginando. Que eu comprei uma moto. E falando pra sala inteira. Ela sente isso. Ela sente necessidade de conexão. Ela sente necessidade de calor humano. Ela sente necessidade de ser aceita. De ser reconhecida. E ela não consegue. Mas ao mesmo tempo. Mesmo ela não conseguindo isso. A moto dela. Traz satisfação. Então ela não precisa mais de tanta atenção externa. Mas o próprio lidar consigo mesma. A sua própria concha. A sua própria casca interna. Começa a ganhar vida. Então ela não precisa tanto do externo. Porém ela ainda vai ter as conexões ali com as outras pessoas. Que também tem clubes. Como a Areiko. E a Xi. É Xi né? É Xi. Então entre outros personagens que eu não tenho a ideia de quais são. Mas vai mostrando lentamente. O anime ele nem tanto tá falado. Ele é muito contemplativo. Você vê ela andando de moto. Sem fala nenhuma. Ela pegando a estrada. Ela dando seta. Ela fazendo o cruzamento. Ela parando no sinal. Ela ligando o motor. Ela aprendendo a lidar ali com a nova caixa que ela instala na moto. Ela mexendo na gasolina. Pra saber quanto tem de gasolina. Entrando em pânico quando acaba a gasolina. São situações extremamente cotidianas. Rotineiras. Sem nenhum tipo de fora da caixa. É totalmente verossímil. Com o personagem totalmente verossímil. Com uma situação totalmente verossímil. Então o anime é muito interessante. Muito realista. Não tem comédia. Não tem eti. Não tem fanservice. É um anime sóbrio. É um anime adulto. É um anime feito para pessoas contemplarem um yashiki maduro. É um yashiki maduro. E além disso ele é muito bem dirigido. Muito bem conduzido. Os conflitos são interessantes. As personagens são interessantes. A Areiko ajudando a... Nem lembro o nome do protagonista. Espera aí. A Koguma. A Koguma conseguiu a caixa dela na moto. Por um bom preço. Na verdade fica de graça. Ela pega peças de reposição. Ou peças abandonadas. Que vão sendo doadas. Ela vai juntando na moto dela. A moto dela fica muito bonita. Fica muito bem equipada. E ela se torna uma aventureira. Através das rodas. Da moto dela. E da gasolina da estrada. Isso é viver. Ela curtindo o vento. Comprando óculos dela. Para proteger os olhos do vento. Perdendo o medo de acelerar. Perdendo o medo de andar na estrada. Enfim. Ela não caiu ainda. Não sei se ela vai cair. Porque moto é terrível. Mas ela vê os carros e tal. Ela sempre é muito cuidadosa. Para não ser atropelada. Para não ter nenhum acidente e tal. Anime que é isso. É a relação da menina com a liberdade. É a relação dela com a maturação do coração. Com a exploração de novos sentimentos. Com a expressão de uma nova existência. Através de um objeto. Através de uma paixão. Através de uma antropomorfização. Uma humanização do veículo. Que é a moto. Que é a cubi. Que dá a menina muito mais do que liberdade. Dá ela a existência. E esse anime é muito. Muito bom. Muito bom mesmo. Por isso que eu falei. Por mais que tenha animes chavões. Animes lendários. Animes grandiosos. Às vezes o simples. O delicado. O sutil. É incrível. E quando é bem executado. É fenomenal. Esse anime aqui é isso. Ele é bem executado. Ele é fenomenal. Ele não está. Ele não tem ambição. Ele não tem grandes propósitos. Mas ele é. Incrível. E é isso. Essa foi a review do Super Cubby. Veja esse anime. Esse anime vale a pena ver. Ele pode não ser memorável. Você vai esquecer dele. Ele é um anime que não é para lembrar mesmo. Mas ele é lindo. Ele é um anime. Sim. Não tem erro. Não tem erro. É um anime que não tem erro. Mas é isso. Obrigado por ouvir pessoas. Até mais uma próxima review de anime da temporada. Talvez com Shadow House. Muito bom também. Ótimo anime. Muito bacana. Interessantíssimo. Premissa muito diversa. Ou outro anime qualquer. Talvez Fumetsu. Acho que é Fumetsu. Ou coisa do gênero. É só falar um pouco da anime. Porque eu quero falar. Porque é meu hobby. E nem que ninguém ouça. Eu quero falar. Eu faço isso aqui. Sozinho. Vejo anime sozinho. Pelo menos eu estou falando com a parede. A parede é minha amiga. É. A mesma relação que a... Que a nossa protagonista do Super Cubby tem com a moto dela. Eu tenho com os vídeos. Às vezes. É terapia. É terapêutico. Te faz existir. Então é isso. Então é isso pessoas. Até mais. Falows.